Eu sou a arquiteta Daniela e Davi. Eu sou a arquiteta Michele Marques. Nós estamos no banheiro do casal. Nós gostamos para mostrar melhorar mais por menos um ambiente que é mais fácil acesso e mais fácil utilização e estilo faça você mesmo. Uma invenção de colocar peças para decoração de fácil manuseio, utilizando materiais de baixo custo como papel viníteo que você consegue deixar no ambiente sem precisar de uma pintura ou utilizar um outro revestimento que dá um sistema um pouco mais fácil de utilização. A gente não colocou revestimento em todas as paredes, querendo ou não o revestimento aumenta muito o custo da obra. Então a gente utilizou só nas áreas molhadas que é dentro do box. A gente utilizou também uma ONG que ela chama Bia da Emprendal. Ela faz mandalas, ela é artesã e ela tem síndrome de Down. Então é um trabalho muito bonito e muito legal que trouxe um aconchego para o nosso ambiente. A gente também trouxe a individualidade do casal, que é os dois chuveiros, as duas cubas, a questão do espelho. São peças soltas, então qualquer um pode comprar e colocar sem precisar de um auxílio de um técnico. A iluminação que segmenta o ambiente. Trabalhamos com algumas peças de artesãs específicas em São Paulo. Então nós temos os vasos, que são os vasos feitos com toalhas velhas, com cimento. Então a ideia do ambiente, que foi feito em 15 dias, é trazer o baixo custo e o menor espaço de tempo de intervenção na casa do cliente. Para conhecer o nosso trabalho, nosso contato embaixo. Venham fazer parte também do conhecimento do Morar Mais por Menos, a arquitetura e o chique que cabe no seu bolso. Estamos com o que vocês precisarem de tirar dúvidas à disposição. Legenda Adriana Zanotto